Oi gente, meu nome é Clarissa Aguiar, sou médica e hoje vou falar de uma receita de um chá diurético delicioso. Basta ferver 1 litro d'água, acrescentar 5 colheres de sobremesa de hibisco, 3 colheres de sobremesa de cavalinha, desligar o fogo e deixar descansar de 5 a 10 minutos em um buro fechado. Essa receita pode ser utilizada tanto gelada quanto quente. O chá é diurético e ainda ajuda no emagrecimento. Pode ser levado na bolsa, numa garrafinha e ser tomado durante todo o dia. O ideal é tomar aproximadamente 1 litro por dia. Esse chá é muito delicioso, então espero que vocês gostem. Essa é a dica de hoje. Um beijo!